Nessa semana, os professores das disciplinas de português e matemática da rede municipal participaram de uma capacitação referente à utilização de estratégias para o elevamento do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A Secretaria Municipal de Educação recebeu os livros do Eleva Saeb. Então a editora veio para fazer uma capacitação para melhorar a metodologia em relação à utilização desses livros. Aconteceu ontem com os professores do quinto ano, do nono ano de matemática. Hoje, os de língua portuguesa estão fazendo essa capacitação. Então no auditório estão os professores do quinto ano e na sala três estão os professores do nono ano, porque todos eles receberam os livros do Eleva Saeb. E a intenção é melhorar essa metodologia, que o livro é baseado na matriz de referência do Saeb. Então os professores estão aprendendo novas metodologias de como utilizar o material Eleva Saeb. E com certeza vai surtir efeito lá na sala de aula e nas avaliações externas das escolas e melhorando o IDEB das escolas e da rede municipal. É importante enfatizar que o município de Rolim de Moura, a SEMEC, as 14 escolas, a gente não teve um elevado índice no IDEB anterior, mas a gente conseguiu manter o município de Rolim de Moura entre os dez melhores do estado de Rondônia.